E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais da rotina aqui do nosso orquidário e como que a gente faz aqui todos os dias, na verdade vou tentar fazer passo a passo aqui tudo que a gente faz o dia todo para mostrar para vocês como que é fácil ou às vezes como que é às vezes meio chatinho de cuidar de orquídeas porque muita gente acha que tem um orquidário apenas cuidar de orquídeas e sendo que não é bem assim, às vezes você tem umas outras atividades extras né que você precisa fazer todos os dias para modo de você conseguir cuidar para manter seu orquidário bem organizado, bem limpo e aí você tem que fazer várias e várias atividades, então hoje eu vou tentar compartilhar com vocês e para quem não me conhece eu sou o Romero e somos aqui do Orquidário Romero e vamos à atividade principal do dia hoje Bom, começando a nossa rotina, primeiro vem uma inspeção no aquário os aquários aqui, nós temos dois aquários aqui e tratar dos peixes, geralmente eu uso raçãozinha que eu compro em pet shop geralmente eu uso aí uma tampinha né a própria tampinha dele aqui eu uso para fazer como uma mão só aqui eu vou fazer dar um pouco aqui para eles, só para a gente só para a gente tratar deles aí eu espalho bem a raçãozinha e eles simplesmente adoram essa ração não tive dificuldade até agora os pequenininhos, depois essa ração ela vai se dissolvendo os pequenininhos acabam comendo dela também e aí fica tudo, tudo top, tudo legal e no outro aqui já estão aqui esperando já estão ali esperando já a raçãozinha deles essa é uma rotina de todos os dias e a gente vem aqui e trata deles olha lá, que legal e para em tratar deles, dar um pouquinho de ração uma curiosidade legal é que na limpeza geralmente eu pego a mangueira e retiro aí um pouco da sujeira olha lá o tanto de sujeira o reflexão não vai deixar, mas está muito sujo aqui olha lá o tanto de sujeira e tudo isso vem ainda dos cocôzinhos deles aqui temos o filtro tem um vídeo no canal aí falando exatamente como fazer aí o aquário caso você queira eu vou deixar na descrição do vídeo mas é bem legal esse sistema aqui primeiro vem o filtro com a bomba ali dentro que joga para a primeira caixa por tubulação ela desce para a segunda caixa e por gravidade vem o filtro novamente e isso faz o giro, faz o ciclo e simplesmente funciona muito bem aí a nossa o nosso sistema dos peixes depois eu faço uma inspeção aqui nas abelhas essa daqui é uma divisão de marmelada elas fizeram a divisão recentemente agora e estão aqui tentando roer o prático olha o barulho delas estão tentando roer o prático ali porque eu coloquei uma fita para elas não saírem por cima e para elas saírem aqui na saída principal delas então de marmeladas agora eu estou com oito caixas esse aqui foi um presente de final de ano temos uma outra aqui temos as outras aqui inclusive eu tenho vídeo no canal aqui falando sobre como fazer a caixa de marmelada o melhor jeito de você fazer porque eu fiz os testes e isso ajudou bastante aí a jatai aqui como elas estão fazendo divisão a jatai ela não gostou muito então a jatai se retraíram aqui porque está tendo muita movimentação e a outra jatai está aqui bem legal bem legal mesmo essa daqui é uma mirim luce olha lá uma mirim luce que veio aí bem pequenininha e essa daqui são as urussuz eu tenho duas urussuz aqui que é bem legal também depois dessa inspeção aqui vamos às atividades aí a gente vai agora buscar buscar o buscar o madeiras né pra gente fazer mas quero compartilhar com vocês esse esse aqui tá florida aqui daí uma olhada tamanho das raízes e olha o resultado muito top muito top mesmo bem legal essa floração é um azul com roxo alguma coisa assim e olha o tamanho da prata dá mais de deixa eu ver aqui se eu consigo medir 25 uns 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 5 centímetros mais ou menos quase 40 centímetros muito grande a planta e tá florida finalmente mas é isso aí vamos pra nossas atividades porque o dia hoje promete bom como eu falei pra vocês nem tudo no orquidário se resume apenas em cultivar orquídeas às vezes a gente tem que levar os lixos esses aqui são os lixinhos que geralmente eu tenho aqui são os restos de madeira pra fazer aí os substratos e também tem umas outras aqui sei que muita gente não conhece mas isso aqui é a bolota de castanha castanha do Pará na verdade nós estamos em Rondônia mas o nome original dela é castanha do Pará e olha só bem legal aqui dentro fica as castanhas e eu cortei essa daqui fez um monte de lixo e olha isso o que que foi café café você vem me atentar aqui velho tô gravando eu tô gravando vídeo velho você vem me atentar fica miando você não para deixa eu gravar esse café mas enfim aí temos aqui os lixinhos né a gente vai levar lá esse lixinho lá no coisa e pra quem não conhece essa aqui é a castanha do Pará nada a ver com a atividade de orquídeo mas como a gente achamos essas castanhas aqui fizemos a colheita dela e enfim aí pra pra gente poder olha lá já tava aqui pra secar muitas castanhas aqui pra gente comer bem bem legal mas olha aí temos que fazer a limpeza aqui no quintal porque como eu disse pra vocês nem tudo no orquidário se resume apenas em cultivar orquídeo às vezes a gente precisa fazer outras atividades que envolvem aí a limpeza do quintal também então vamos lá e vou mostrar pra vocês todo o processo que a gente faz aqui da limpeza aí do orquidário bom pra quem acha que é só alegria olha aí a carga olha a carga da carretinha é madeira é os oriços de castanha é os pedacinhos de madeira lá pra reciclagem tudo aqui pra gente fazer o descarte no local correto é a prefeitura que tem o local o eco municipal porém lá só aceita madeiras e coisas que são recicladas você não pode levar terra não pode levar um sério de coisas aí que não recicla então eu vou levar lá e vou mostrar pra vocês esse eco municipal ali pra vocês dar uma acompanhada bom pra quem não conhece esse aqui é o eco municipal só que agora tá tendo pesagem eles mudaram o sistema aqui provavelmente entrou a cooperativa de reciclagem e agora vão ter que pesar ali do lado aí depois eu vou mostrar pra vocês mais certinho como é que funciona finalmente o lixo jogado fora agora vamos ao o que interessa buscarmos aqui sanção do campo pra nós fazermos aí cachepôs e substrato e vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais dessa nossa floresta aqui tem a entrada da fazenda tá meio desativada porém na chegada aqui já podemos encontrar algumas madeiras já jogadas no chão toda essa madeira aqui ela pode ser utilizada pra fazer aí substrato além disso temos aqui as madeiras de sanção do campo olha aí que tamanho nós temos algumas orquídeas já aqui e olhem só como que é difícil quando a gente diz que pegar sanção do campo não é fácil olha isso cheio de espinho realmente aqui é muito complicado de pegar por conta desses espinhos mas enfim tem bastante madeira caída pra gente fazer substrato e bastante madeira interessante pra gente pegar e fazer aí os cachepôs enfim tem bastante madeira aqui pra gente pegar bom tô aqui do outro lado aí dê uma olhada do tamanho da madeira cortada aqui essa aqui já tá cortada faz um tempo tem outras aqui no chão também cortadas eu conheço eu conheço esse lugar que tem uns 25 anos ou mais e tudo aqui é sanção do campo e olha só o que eu tô dizendo olha os espinhos não entra não se você entrar de uma vez aqui você acaba se arranhando todo acaba se arranhando todo 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 mas olha tudo isso aqui é sanção do campo tudo isso aqui é sanção do campo e tem algumas madeiras que já estão cortadas aqui já estão cortadas há muito tempo essa aqui já tá estragada não serve muita coisa mas dê uma olhada as outras que estão penduradas aqui e pesada pensa na madeira pesada tudo isso aqui deve ser utilizado pra fazer os toquinhos pra plantar as orquídeas pra fazer muitas muitas coisas e é muita madeira que tem aqui e tudo isso é madeira perdida aqui madeira que já estão cortadas aqui há muito tempo e que não são utilizadas aí pra nada e alguma dessas aqui estão bastante firmes e dá pra se fazer muitos substratos muitos cachepôs dê uma olhada há muito tempo que ela tá aqui engraçado que ela dá o cupim e o cupim que dá nela aqui é um bem fininho ele só que ele não roia madeira ele só faz casa em volta dela ele não chega a roia madeira ele não gosta muito do sanção do campo e olha o tamanho das árvores eu consigo pegar a distância aqui porque isso aqui vai longe vai muito longe aqui vai pelo menos um mil metro ali então assim vai muito longe e tá aqui toda essa madeira perdida aqui no pasto essa é a roça e eu vou cortar madeira aqui depois eu mostro pra vocês bom pra fazer o corte eu comprei aqui um motosserra da steel só que ele já tá começando a da piriri aqui e ele é muito bom muito prático muito eficiente vamos dizer assim pena que a bateria dele não dura muito tempo eu tive que comprar uma segunda bateria não ganou Tá muito bom E apesar dessa madeira aqui já ter ficado ali Muito tempo ali Olha só Tá muito top Agora eu vou cortar e fazer a carga Pra gente ir pra casa Carga feita Agora é só partir pra casa Eu cortei bem poucas madeiras Porque já encontrei todas essas aqui cortadas E eu não vou levar muito Por conta que eu tenho que levar ainda as caixas Então Se eu colocar muito peso aqui Acaba que eu não tenho lugar pra colocar as caixas E aí eu vou ir pra casa Talvez à tarde ou amanhã Aí eu venho aqui fazer outra viagem Porque eu tô precisando muito de fazer substratos E essas madeiras aqui Por ser velha Elas dão um substrato excelente É o que a gente usa pra fazer E essa madeira aqui é muito velha Cortada aqui muito tempo Então partiu Chegando lá em casa eu mostro pra vocês um pouco mais do processo Bom, pra quem não sabe A gente somos aqui de Capua, Rondônia E muita gente acha que Rondônia é só mato Mas dê uma olhada nisso aqui Olha isso Lá no alto tá as pés de castanha Algumas matas E o que vocês vêem aqui Tudo isso aqui é soja Muita plantação de soja aqui Muita plantação de soja mesmo Some lá pra dentro Lá em cima tem um pouco de gado Mas olha isso Isso aqui faz um morro lá pra baixo Que tem muito mais soja Mas muito, muito, muito mesmo Então Rondônia aqui não é só mato Olha só Aqui nós temos pastos Matos aqui Lá na beirada do rio E muita soja Então, daí eu tô aqui do outro lado do morro Olha só E olha isso Some Some lá pra dentro Aí tem um lugar do rio ali Onde é que tem uma matinha Mas olha lá em cima Tudo soja É tudo soja Muito grande essa roça E vai longe Então nós estamos aqui em Caguá Rondônia E aqui também tem soja Que não é só Só mato e onça não Eu fui lá pra São Paulo E eles acharam que E Rondônia só tinha matos E onça E índio Aqui índio corre pelado na rua Mas é de Hilux Bom, pra quem se pergunta O que aconteceu com as madeiras Dá uma olhada aí Tô cortando todas elas aqui E olha só Já praticamente cortei quase todas elas E todas elas estão virando aí substrato Mas pensa num trabalho que dá Pensa na paz A madeira aqui é muito grossa Não corta com a esquadrinha Com a circular na verdade A circular aqui Que chia A serra aqui Quase que E já tá na hora de trocar de novo Porque ela não dá conta Corta um pouquinho só Ela já tá Já tá no fim da vida dela Mas pensa na madeira Que tá dura Dura, dura, dura Pra cortar Rapaz Então esse é o nosso trabalho Se você tá gostando desse tipo de vídeo Deixe em seu comentário Porque Faz parte Dá muito trabalho Fazer essas Essas madeirinhas Aí o pessoal pergunta Como é que o nosso orquidário Fica bonito Aí por conta dessas coisas assim Eu só uso essa Essa técnica aqui Pra fazer Já fizemos aqui Uma caixa de substrato Vamos lá fazendo mais outras E assim que a gente faz O substrato Então o substrato Fica assim Os pedacinhos Bem Bem grandes Na verdade Isso é bem interessante Porque Dura mais Dura bem mais tempo E as orquidias Gostam muito mais De um substrato Desse jeito Então Como vocês viram aí Dá muito trabalho Pensa Na madeirinha dura A serra Chia Rapaz A serra Chega Chia Mas faz parte Bora trabalhar Porque se não Fizer isso aqui Não fica uma madeira Legal E o bom Dela É que ela seja Um pouquinho mais grossa Assim Se fazer ela muito fininha Ela não vai ser legal Ela vai estragar Mais rápido Bom Para quem se pergunta Qual foi o resultado Olha aí Cinco caixas De substrato Então Para quem Talvez se pergunte Se a gente vende Aqui na nossa região A gente comercializa Assim Sai 40 reais cada Caixa dessa Dá para uns 10 15 Caixa de posto Tamanho médio O que é muito bom Eu vou ali mostrar Para vocês Como é que fica As orquídeas Simplesmente Adoram Esse substrato E fica muito legal Bom Olha aí O resultado Como é que as orquídeas Simplesmente Adoram Esse substrato Ó Simplesmente Muito Enraizamento Engravar com a mão Só E filmar É complicado Mas olha aí O resultado E essa daqui Já está com Duas hastes Muito Legal Muito legal Mesmo E não é só Esse resultado Não Tem muitos Outros resultados Aí Que eu posso Mostrar para vocês Como que funciona O enraizamento Olha aí Muito Legal As orquídeas Simplesmente Adoro Esse resultado Aqui Esse Esse enraizamento Porque o substrato Aqui Ele fica sempre Sequinho É o substrato Perfeito Para elas E elas Simplesmente Adoram Esse Esse substrato Infelizmente Para a gente Fazer aqui O O substrato Enviar para fora Fica um pouco Mais caro Porém Eu já enviei Esses dias Atrás Para Pernambuco E chegou lá Em quatro dias Só que Só que foi 360 De mercadoria E 450 O frete Não sei Se compensa Mas Para quem Tem muita Necessidade Esse é o resultado Do nosso trabalho E se você Está gostando E se você está gostando Desse tipo De conteúdo Deixe O seu comentário Vou fazer Uns vídeos Especiais Nessa natureza Para vocês Acompanharem Todo o procedimento Aqui Do nosso cultivo Bom Para quem Se pergunta A gente Também É registrado Tudo certinho Tudo documentado Inclusive Aqui A criação De abelhas Apicultura Criação De peixes Enfim Trabalhar Com madeiras E Todas as atividades E as nossas Abelhinhas De manhã Estavam bem Quietinhas Durante o meio dia Elas deram Uma jetada Aqui Porém Agora Está tudo De boa Está tudo Top E as orquídias Aqui Agora Deu uma chuvinha E elas Estão simplesmente Agradecendo Essa chuvinha Que deu E está aqui A van da florida Tudo aqui De boa Os peixinhos Todos eles Aqui Satisfact E é assim Que funciona Mas é assim Se você gostou Desse vídeo Deixe aquele comentário Deixe aquele like Valeu E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto